Felipe, um grande jogo, vencendo a equipe do Vila Vileiros, foi 4x0. A gente já deu pra perceber como vai ser o Interbairro, um campeonato bem equilibrado. Com certeza, hoje conseguimos sair felizes com a vitória. Primeiro jogo não conseguimos trazer todos os atletas, ficou difícil de jogar no sol quente, conseguir manter o ritmo e tirar a vitória, mas hoje a galera veio em peso, conseguimos fazer um resultado bem positivo pra nós, deixou a gente com um saldo positivo. E vamos daqui pra melhor, ainda temos muita coisa pra corrigir, o time é jovem, tem muito a crescer. Mas vamos aí, jogo a jogo, a partir de agora não podemos mais perder, temos aí mais dois jogos na fase de grupos. E só a vitória interessa pra nós, se a gente empatar, ganhar um e empatar o outro, talvez a gente não consiga classificar. Então vamos com fé e tentar buscar a vitória nos próximos dois jogos e classificar. Com certeza, agora fazer aquela resenha com o grupo e com certeza já pensar pro próximo jogo, né? Com certeza, feliz demais pela vitória, 5x0, dá confiança, né? Depois do primeiro jogo, primeira rodada, perdemos aí de 4x2, então dá aquela baixada na moral, então 5x0 aí vai servir muito pra gente levantar a moral. E vamos aí, a partir de agora, como eu falei, jogo a jogo, buscar melhorar e com certeza vamos tentar chegar no nosso objetivo. E agora, como eu falei, jogo a jogo, buscar melhorar e com certeza vamos tentar chegar no nosso objetivo.